E se você é team vídeo curto ou team vídeo longo Então ele é pra estofados e aí eu sempre espirro assim, ó, tá vendo? E agora eu vou pro meu banheiro, que tá uma bagunça, uma baderna, gente Tá assim, horrível Dormi meio dia e meio, acordei duas horas da tarde Gente, vocês não estão entendendo o tamanho dessas cápsulas Mas fica a dica aí pra vocês de sempre colocarem as fotos na vertical para o lado de fora do álbum Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui, gente, hoje no meu quarto pra gravar mais um vlog de rotina pra vocês, que eu sei que vocês amam Eu até tô devendo gravar outros conteúdos pra vocês aqui no YouTube Mas eu confesso que eu tô um pouco corrida, não tá dando muito tempo Mas enquanto isso a gente vai gravando vlog e compartilhando dia a dia, né? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, é um vlog da minha rotina Eu não sei se vou gravar só hoje ou se vou gravar hoje e amanhã, tá bom? E eu quero saber, primeira coisa, já comenta aqui embaixo Se vocês gostam de vídeos mais curtos, que são menos de 15 minutos Ou vídeos mais longos, de 15, 20, 25 minutos Me conta se você é do time É se você é time, vídeo curto ou time, vídeo longo Me conta pra eu saber, porque aí se... Conforme vocês preferirem, eu faço vídeos mais longos ou mais curtos, tá? Mas eu preciso saber a sua opinião, então comenta aqui embaixo E agora, gente, o que eu vou fazer? Trocar essa roupa de cama Tô aqui, ó, na minha cama, porque hoje é quinta-feira E geralmente, minha faxineira vem de 15 em 15 dias Ela veio semana passada, então essa semana ela não vem Então essa sexta, quem faz a faxina sou eu Pra eu não deixar pra fazer tudo em um dia só Eu vou antecipar algumas coisas hoje Como trocar roupa de cama, trocar toalhas dos banheiros E também lavar os banheiros Então, geralmente o box eu acabo passando uma bucha na hora do banho mesmo Mas eu vou lavar, tipo, a parte do vaso e da pia e do chão e tal, sabe? Então, pra dividir um pouco o trabalho entre hoje e amanhã Porque senão amanhã eu não vou dar conta sozinha, não Vamos começar trocando essa roupa de cama aqui, então, gente? Bora! Gente, deixa eu dar essa dica aqui pra vocês, olha só Tem esse desinfetante aqui em spray da Omo Que é muito bom, tá? Ele é um exterminador de bactérias Tem 99,9% de eficácia E ele é fresh, assim, deixa super fresquinho E eu uso sempre... Esse daqui é a nossa capa de colchão, sabe? Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu faço Eu não troco a capa de colchão porque a gente usa o lençol por cima, né? Então eu pego aqui, ó, eu dou uma chacoalhada E ele é... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só que legal Ele tem proteção pra casa e família É agressivo nas bactérias Ele desinfeta dezenas de superfícies E aqui ele mostra que ele é pra sapato, tênis, compras, mesas, maçanetas, objetos Colchão, travesseiro e sofá Então ele é pra estofados E aí eu sempre espirro assim, ó, tá vendo? No colchão E aí eu deixo um tempo o colchão respirar E agora eu deixo um tempo o colchão respirar Eu não coloco logo o lençol, sabe? Então eu puxo assim, ó, e eu deixo tipo uma horinha, assim, mais ou menos Enquanto eu adianto as outras coisas aqui de casa Eu deixo ventilar e tal, desinfetar Porque a gente dorme todo dia Então por mais que às vezes tenha o lençol Pode ter ácaros e coisas assim, né? E eu também coloco no travesseiro, tá, gente? Aqui eu coloquei a coberta e os travesseiros embaixo Mas eu também espirro nos travesseiros Então fica a dica pra vocês Compra no mercado mesmo esse produto, ó Omo, tá? Muito, muito bom Omo desinfetante Fica a dica aí pra vocês Deste produtinho aqui Bom, gente, vamos lá Enquanto eu deixo ventilar um pouco isso aqui Que eu passei o desinfetante da Omo Vamos pro banheiro Vou começar pelo banheiro do Bruno Como eu falei É o box, geralmente eu limpo na hora do banho mesmo Então, às vezes eu tomo banho aqui pra limpar esse box Às vezes eu tomo banho no meu banheiro pra limpar o meu box É só nessa semana que a faxineira não vem, né? Porque na semana que a faxineira vem Ela limpa os dois Daí eu não preciso limpar nenhum Então vamos lá, gente Eu vou usar Eu gosto muito desse daqui, ó Que é o Arpic Ele é mais barato do que o Pato Eu gosto do Pato também Mas esse daqui tava mais barato E aí eu gosto também desse Veja aqui Eu gosto porque esse daqui tem bicarbonato de sódio e álcool Então ele é muito bom pra limpar assim Eu gosto de limpar a pia com ele e tal Então a primeira coisa que eu faço é abrir isso aqui Que eu não vou Não sei se eu vou conseguir com uma Ai, consegui com uma mão só E aí eu coloco no vaso E aí eu espirro assim, ó Quer ver? Eu espirro ao redor E ele vai escorrer, tá vendo? Aí eu deixo ele escorrendo um pouco Deixo uns cinco minutinhos aqui Enquanto eu limpo a pia Eu deixo escorrer Depois eu pego a escovinha E venho lavar aqui com a escovinha Então vamos lá, gente Vou tirar os perfumes aqui do Isso aqui é meu, inclusive Tem que levar lá no meu banheiro Que é um sabonete e o meu desodorante E eu vou limpar aqui os perfumes e as coisas do Bruno E aí eu vou passar esse Veja aqui pra limpar a pia Já limpei o banheiro do Bruno E agora eu vou pro meu banheiro Que tá uma bagunça, uma baderna, gente Tá assim, horrível Então tenho que levar essas roupas aqui lá pro closet Que meu closet tá outra bagunça Só pela misericórdia Arrumar um pouco dessa bagunça aqui E aí lavar a pia e o vaso Porque daí o box eu lavo hoje à noite Quando eu for tomar banho E a gente vai fazendo as coisas assim aos poucos, gente E tá tudo bem Se não amanhã sexta também é meu dia de fazer mercado aqui em casa Daí não dá tempo de eu fazer tudo num dia só Então a gente tem que ir dividindo aí quando não tem ajuda, né Bora I was gonna fake it till I made it But you called me out You had plans and expectations So you turned around How could you talk about forever To a guy like me I was surprised how you could leave this Guess I couldn't see Now I'm getting letters from Wyoming Keep my TV on I'm not going Stay a little longer I'll wake up when I'm stronger Gente, vocês piscaram e hoje eu tô aqui fazendo almoço Tô fazendo bifinho acebolado E tem arroz cozido, legume cozido Aí eu vou arrumar aqui pra gente almoçar Já é meio dia e 17 Bruno tá chegando em casa do escritório E bora lá, ó Vou deixar secar essa aguinha aqui E vamos comer carninha com arroz hoje Gente E o tanto Que eu passei mal depois do almoço Na verdade eu acho que Tá muito quente aqui em casa Aqui em casa não Aqui na cidade, né Acho que por tudo deve tá quente, mas Aí eu tava no fogão fazendo almoço e tal Ao redor do fogão Aquela coisa quente e tal Cara, começou a me dar um suador Assim, um suador, um suador Eu tava com muito calor Tudo abafado, sabe Começou a me baixar a pressão Assim, fiquei mole Sabe aquela indisposição mesmo Aí mal consegui almoçar Até falei pro Bruno Falei, amor Tira a mesa aí Que eu vou deitar um pouco no ar-condicionado Aí agora eu tô aqui até com coberta Mas por quê? O ar-condicionado tá no talo aqui Dormi um sono, gente Capotei Dormi Dormi meio dia e meio Acordei duas horas da tarde Agora já é duas e pouco Vou levantar Já tô bem melhor Eu acho que é porque aqui dentro tá mais fresco, né Então eu tô melhor Porque minha pressão super voltou ao normal Só que, gente Nossa, tá muito calor hoje Muito, muito, muito calor Tinha alguns dias de fevereiro Agora o início de fevereiro Não tava mais esse calor Já tinha dado uma amenizada, sabe Gente do céu Passei mal real, assim Aí o Bruno falou Amor, tenta comer Eu falei Cara, eu não consigo nem comer direito Porque eu tava tão mole, assim Tão sem força De pressão baixa Que eu falei Amor, só quero deitar Falei Tira a mesa aí que eu vou deitar Deitei aqui na cama Só coloquei uma fronha Não coloquei nem lençol ainda, gente Não coloquei nem lençol Porque eu passei aquele desinfetante Tinha deixado a cama ficar ventilando E aí só coloquei Nem nesse não coloquei a fronha Coloquei só nesse daqui Que eu ia colocar a cabeça mesmo Peguei meu tapa-olho Porque pra quem não sabe Eu só durmo de tapa-olho Então coloquei meu tapa-olho, gente E dormi um sono Agora eu acordei o quê? Com dor de cabeça Mas eu acho que é porque eu comi pouco, né Então talvez a minha dor de cabeça Seja fome Eu vou descer lá na cozinha E vou comer alguma coisa E eu também Tenho mais coisas pra fazer Mas assim Vou no meu tempo Não vou me matar e tal, sabe? Mas, nossa Dei uma Baqueada Ai Deu até preguiça Tá tão gostoso ficar aqui Deitadinha no ar-condicionado Mas, né A vida chama, então Fiquei o que era necessário pra melhorar Agora bora Continuar a fazer as coisas Que a gente tem que fazer Gente Tá torta essa câmera aqui, né Mas tá bom Falei pra vocês que eu fui na Nutri, né No vlog interior Eu contei E aí agora, então Ela pediu pra eu fazer Vitamina E aí Uma dose Quatro cápsulas Gente Vocês não estão entendendo O tamanho dessas cápsulas Eu tenho que tomar quatro Essa daqui É junto com o lanche da tarde Tá, então agora eu tô fazendo Meu lanchinho da tarde Gente, olha o tamanho disso O tamanho do meu nariz É enorme Eu tenho que tomar quatro Aí São as vitaminas Aí o meu lanche da tarde É uma fruta Então Peguei melão E aí Peguei também Nuts Que são castanhas Assim Aqui tem Castanha A gente quer castanha A gente quer castanha do Pará Castanha do Caju Nozes E amêndoas Essas quatro coisas Que tem aqui Aí eu pego tipo Um punhadinho Assim, ó Um punhadinho E é a minha porção De nuts De castanhinhas Assim Pra eu comer E aí eu peguei um suco Gente Pra tomar Isso aqui Porque pelo amor de Deus Olha o tamanho disso Com suco até vai Vai com água Fica aquele gosto de plástico Na garganta Sabe? Horrível E aí não basta Uma vitamina Eu tomo uma de manhã Uma de tarde Uma no jantar E uma antes de dormir Só Só isso De vitamina Que eu tô tomando Meu Deus Mentira Antes de dormir São duas Então eu tô tomando Cinco vitaminas Por dia Nossa Parece que fica entalado Sabe? Nu Então é isso Gente Vou comer aqui Meu melão Acabei de ver Em cima da pia Que eu deixei salada De meio dia Eu tava cortando salada Eu não consegui Nem terminar de cortar E comer a minha salada Capotei naquela cama Gente Então Bora Comer melão Gente Vim mostrar pra vocês Que eu tô o que? Organizando fotos Olha só Aqui eu separei Uma pilha de fotos Tá tudo de cabeça pra baixo Porque são As fotos Tudo em ordem Certinha Tá? Esse álbum aqui É a parte 1 Que é de 2018 Esse álbum É a parte 2 E ainda tem a parte 3 Gente E aí eu tô Arrumando as fotos Assim ó Inclusive eu vou dar Uma dica pra vocês Não sei se vocês Usam fotos em álbuns Reveladas Mas sempre que vocês Colocarem uma foto Num álbum Dessa página aqui Ó Que tá do lado esquerdo Vocês colocam as fotos Sempre viradas pra fora Sabe? Então aqui a foto Que tá Por exemplo Essa daqui Tá na horizontal Ela tá Beleza Tá certinha Mas essa tá na vertical Você sempre coloca A foto virada pra fora Sabe? Tipo Não assim ó Não essa tipo aqui Entendeu? Então assim aqui E aqui a mesma coisa Aqui as fotos Sempre viradas pra fora Nunca de ponta cabeça Sabe? Então a direção da foto É sempre pra fora do álbum Eu aprendi isso Com fotógrafos E tal Eu já fui fotógrafa Então ó Isso aqui é tudo de 2018 Quando a gente viajou Foi pra Iriri Tem muitas fotos legais Gente Muitas Muitas fotos legais Várias delas Eu não posto Claro Porque tem muita foto Pra gente Tipo Essas aqui Essa 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 Eu postei Porque eu fiz várias fotos De divulgação pro hotel Mas tem várias O Bruno de óculos É tudo do mundo Mas tem várias fotos Tipo Essa aqui Que o Bruno tirou Ele postou nos stories Tá até com a legenda Mas eu sempre tento pegar foto Que não tem edição E nem escrita Nem nada Mas ó Tem muitas fotos legais O Bruno com canela Aqui eu na igreja Tem muitas fotos legais Aqui quando minha mãe e minha madrinha Vieram pra cá A gente foi passear A gente foi passear Minha mãe e minha madrinha O Bruno e eu Aqui quando a gente foi Almoçar Aqui tomando chimarrão Olha só Tomando chimarrão Então tem muitas fotos Que é claro que eu não posto todas Porque a gente tem nosso arquivo pessoal Também Mas fica a dica aí pra vocês De sempre colocarem as fotos Na vertical Para o lado De fora do álbum Gente Oito e oito da noite Meus cachorros estão berrando Porque o O moço tá vindo recolher o lixo E aí ele sempre late pro moço Sempre Parece que vão desmontar o portão E aí eu tô fazendo uma crepioca Que eu tô morrendo de fome O Bru ainda não chegou E aí eu falei Ah não, vou comer Tô morrendo de fome Gente Então eu fiz o que? Um ovo E uma colher de tapioca Bati Coloquei sal Acho que eu vou colocar até ervas finas Aqui no meu negócio Deixa eu ver onde é que tem ervas finas Aqui Vou colocar ervas finas E aí eu vou colocar um Presunto e um queijo E um cremezinho de ricota Um creminho de ricota Pra ficar mais molhadinho assim Ou o requeijão também Ficar bom Tô morrendo de fome Olha só gente Fiz aqui A minha crepioca Aí eu enrolei Tipo panqueca, sabe? Fica uma massinha assim Coloco presunto e queijo Muito gostosa E super saudável também É uma ótima opção Inclusive de massa de panqueca Gente, olha que gracinha Que ficou minha cama Que eu arrumei mais cedo Coloquei lençol e fronhas Tudo verdinhas Ficou mó bonitinha E agora eu vou me despedir de vocês Vou falar um pouco baixo Porque vocês viram O Bruno tá dormindo lá embaixo Vou me despedir de vocês Espero que tenham gostado De acompanhar o vlog de hoje E acho que eu vou gravar Outro vlog amanhã pra vocês Que eu sei que vocês Amam acompanhar o dia a dia Super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau